Tu és Odivana, mas quero você Eu vou levar você só pra matar de amor O teu sorriso lindo me enfeitiçou Tua boca vermelha quando me tocou Me deixou excitado, louco de paixão Eu já te dei meu corpo e o meu coração Quando tiver que ligar de com você Eu quero que você me faça feliz na cama Sem mentir pra mim, me diga se me ama Pois eu me prendi todinho em você Tu és Odivana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Tu és Odivana, mas quero você Duas Odivana, mas quero você Eu vou levar você só pra matar de amor O teu sorriso lindo me enfeitiçou Tua boca vermelha quando me tocou Me deixou excitado, louco de paixão Eu já te dei meu corpo e o meu coração Quando tive aquele que eu vi com você Eu quero que você me faça feliz na cama Sem mentir pra mim, me diga se me ama Pois eu me prendi todinho em você Tu és Odivana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Tu és Odivana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Tu és Odivana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Duas horas e vana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Duas horas e vana, mas quero você